Em resposta ao ataque da Ucrânia à região de Kursk, o Kremlin enviou reforços para aquela região no sentido de anular a contra-ofensiva ucraniana. Na semana passada, soldados ucranianos atravessaram a fronteira em direção a Kursk, no sul da Rússia, e atacaram as forças do Kremlin, assumindo o controle dos principais postos fronteiriços da região que eram patrulhados por guardas de fronteira. As tropas russas não conseguiram conter o ataque surpresa e os soldados ucranianos afirmam agora controlar algumas aldeias na região. A incursão de Kiev está a provocar evacuações das populações de ambos os lados de fronteira. Os serviços de emergência ucranianos estão a ajudar pessoas a sair do Oblast de Kursk e escapar aos bombardeamentos russos. Milhares de pessoas de uma das zonas mais expostas à guerra estão a ser transportadas para áreas mais seguras.